Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e hoje nós vamos conhecer um pouco da história do Lorena GT. É o Quinta Marcha ajudando a preservar a história da indústria automobilística brasileira. Roda a vinheta. Música Com o tempo, o conceito de fora de série surgiram na década de 70, se enganou. Considerado o primeiro veículo fora de série brasileiro, o Monarca, da carrocerias Monarca no Bexiga, em São Paulo, do imigrante italiano Oliviero Monarca, inaugurou esse segmento em meados da década de 50. Com o tempo, o conceito de fora de série foi se popularizando no Brasil. Antes de entrarmos na história em si do Lorena GT, precisamos inserir em nossa cronologia dois outros modelos, o Fiberfab Aztec e o Ferrer GT. Em 1964, Warren Goodwin fundou a Fiberfab, inicialmente para a produção de peças para Hot Rods, Corvettes e kits para modificar Mustang. No final de 1964, a Fiberfab começou a desenvolver carrocerias esportivas em fibra de vidro e se tornou um dos mais conhecidos fabricantes de kit cars. A primeira carroceria desenhada na na Califórnia foi o Fiberfab GT, logo a seguir rebatizado de Fiberfab Aztec GT, com um desenho influenciado pelos carros de corridas da época, que era montada sobre o chassi do Volkswagen Sedan. Do outro lado dos Estados Unidos, Frank Joseph Ferrer possuía uma empresa de recuperação de aviões acidentados, localizada em Miami, a Ferrer Aviation. Em 1965, Frank e Gary Ferrer, seu filho, compraram dois Fiberfab Aztec e o modificaram, com detalhes do Ford GT40 e do Porsche 904, dando origem a um novo carro, que recebeu inicialmente o nome de Ferrer GT50, passando logo a seguir a se chamar apenas Ferrer GT. Antes da Segunda Guerra, Leon Larenas Lorena Esquerdo, um chileno nascido em Viña del Mar, foi para os Estados Unidos para estudar. Após a guerra, empregou-se numa empresa de Miami, na Flórida, a Ferrer Aviation, para construir bancos para aviões DC-3 e DC-4. Como curiosidade, esses bancos foram utilizados para equipar os aviões DC-3 da empresa aérea brasileira Panair do Brasil, doados pelos Estados Unidos aos países sul-americanos como sobras de guerra. Na empresa, Leon Larenas apreendeu o processo de trabalho em fibra de vidro e participou da criação do primeiro Ferrer GT. Em 1966, Leon veio para o Brasil e passou a trabalhar na empresa Estructofibra Estruturas de Espumas Plástica e Fibra de Vidro SA, em bom sucesso no Rio de Janeiro, de propriedade do empresário João Silva, presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, e em 1967, importou um Ferrer GT para servir de molde para a fabricação do carro no Brasil. Em 1968, Leon Lorena adquiriu os direitos de fabricação do Ferrer GT no Brasil, que passou a chamar-se Lorena GT. No início de 1969, foi iniciada a produção do carro em série. A primeira carroceria foi oferecida gratuitamente para a equipe do Colégio Arte e Instrução do Rio de Rio de Janeiro, para a instalação dos equipamentos e mecânica Porsche, para disputar competições, fazendo assim a divulgação do carro. Esta carroceria foi montada e adaptada na sede da fábrica de lanchas em fibra de vidro da Estructofibra, tendo sido sua primeira corrida a primeira etapa do do Campeonato Carioca de Automobilismo de 1968. A Sérgio Cardoso pertenceu à primeira unidade que foi testada em diversas corridas. Na Estructofibra foi fabricada apenas uma carroceria e, no início de 1968, os moldes foram transferidos para a empresa Fibraplast, de Celso Cavallari e Anísio Campos, em São Paulo, na rua Galvão Bueno, no bairro da Liberdade. A Fibraplast iniciou a fabricação das carrocerias e o primeiro carro foi montado na concessionária Volkswagen Monumento, na rua Tabor 491, no Ipiranga, em São Paulo, enquanto Leon Lorena estabelecia a empresa Lorena Importação e Comércio Limitada, na rua Miranda de Azevedo, número 1234, em Perdizes. A carroceria do Lorena GT era toda em fibra de vidro reforçada, com design esportivo e perfil baixo, com apenas 1,05m de altura, baseado no Faire GT. Tinha dois trincos externos no capô dianteiro, brasão da marca no meio da parte dianteira, dobradiças do capô dianteiro grandes vindas do Willys Interlagos, para-choques dianteiro de frisos utilizados nos ônibus Mercedes-Benz, acompanhando o vinco da dianteira, piscas dianteiro retangular nas laterais dos paralamas dianteiros, equipamentos, limpadores de para-brisa cromados, trincos externos do Volkswagen Sedan, para-choques traseiros invadindo as laterais, de frisos utilizados nos ônibus Mercedes-Benz e brasão da marca no meio da parte superior da traseira. A proposta era que fosse disponibilizada uma versão comercial para dois ocupantes e uma versão para competições. Na mecânica, usava chassi do Volkswagen Sedan 1300, mantendo o mesmo entre-eixos de 2,40m, suspensão e sistemas de freio e direção. E o motor Volkswagen 1300 teve sua capacidade volumétrica aumentada para 1600, com as camisas camisas e os pistões trocados, taxa de compressão aumentada para 7,5 para 1, e a carburação substituída por dois carburadores Solex 32 PDIS, com sistema de escapamento com um cano central, sem abafador, da marca Grand Prix. O escapamento Grand Prix era o único que servia no carro, devido ao seu recuo na flange da aranha com o terminal. Havia a necessidade de uso de gasolina azul em função da sua configuração mecânica. Tinha potência bruta de 70 cavalos, com torque de 12 kgfm, carburação dupla, câmbio de quatro marchas, sistema elétrico Volkswagen de 12 volts, faróis dianteiros retangulares da linha Ford com uma protetora e lanternas traseiras da linha Ford Fairlane 1954. Os carros podiam ser fornecidos com mecânica 1.300, 1.500 ou 1.600, conforme os folhetos de divulgação da época, e a pedido dos clientes podiam ter qualquer preparação. A preparação dos motores era feita na oficina Chiculande, na Rua Afonso Brás, em São Paulo. Nessa primeira fase, o acesso ao motor era feito por uma tampa vertical na parte traseira do carro, e o tanque de combustível de 40 litros ficava no nível da suspensão dianteira. Podia vir também com rodas de 13 polegadas de magnésio cromadas, da marca Roda Brás, com cinco furos, com cubo central, brasão da marca marca e calotinha, além de pintura metálica. Media 4,20 metros de comprimento, um metro e meio de largura, e a altura mínima do solo era de 15,2 cm. Internamente vinha com soleira das portas em alumínio, volante com um diâmetro de 330 milímetros, em cálice com três raios, com três furos redondos em cada raio, da marca Fittipaldi, com brasão da marca no centro, modelo Tarumã, manopla da alavanca de câmbio em metal da marca Fittipaldi, bolsas no painel no lugar do porta-luvas, bancos individuais com banco do motorista com encosto regulável em quatro posições, os bancos padrão eram revestidos em curvin nas partes laterais e no centro com um tecido aveludado. Sob encomenda, podiam ser revestidos em couro. Na borda entre a lateral do banco e a parte principal do encosto, os primeiros carros utilizavam um debrum, passando depois a ser utilizada uma costura tripla, e o painel com revestimento em imitação de madeira. O painel de instrumentos vinha com conta-giros, marcador de combustível, velocímetro com luzes espiã, amperímetro, marcador de pressão do óleo e marcador de temperatura, que poderiam estar dispostos em diversas configurações. Dificilmente dois carros foram montados iguais. Vinha também com console central com porta-objetos, também com revestimento em imitação de madeira, botões de acionamento de sistemas auxiliares, cinzeiro e acendedor de cigarros. Seu lançamento aconteceu no sexto Salão do Automóvel em São Paulo, realizado entre 23 de novembro e 8 de dezembro de 1968 no Parque Ibirapuera. Os carros da primeira geração acredita-se que foram produzidos de 5 a 7 carros, além do carro fabricado na Structofibra. Tiveram seu período de produção aproximado do final de 1968 até maio de 1969 e foram todos fabricados carros completos pela Lorena. Não foram vendidas carrocerias avulsas ou em forma de kits. A segunda geração tinha alterações na tampa do motor, que passou para a parte superior da traseira do carro e foram retiradas as tomadas de ar nas colunas traseiras. Outras alterações em relação à primeira geração foram fechadura do capu dianteiro com comando interno, sendo que os primeiros carros carros da segunda geração ainda apresentavam as fechaduras do capô da Kombi, como na primeira geração, piscas dianteiro redondos nas laterais dos paralamas dianteiros e brasões da marca entre o paralama dianteiro e a porta, sendo que apenas 5 ou 6 carros foram produzidos com esses emblemas. Foram fabricados apenas 20 emblemas e nem todos colocados nos carros, alguns do final da geração 1 e os primeiros da geração 2. A traseira passou a ser lisa, sendo que apesar dos primeiros carros da geração 2 apresentarem a tampa do motor na parte superior, continuavam com os rebaixos na parte traseira. Quando alterada a traseira, também as lanternas traseiras foram alteradas, ficando embutidas. Segundo o Leon Lorena, pelo menos uma unidade teve um único limpador de para-brisas pantográfico, semelhante ao utilizado pela Mercedes-Benz. Existiam três moldes para carroceria e as alterações nos moldes eram gradativas, sofrendo apenas pequenas mudanças em suas revisões. Entre 3 e 5 carros no início da geração 2 foram construídos com o painel traseiro dos carros da geração 1, com os rebaixos para placas ladeado por dois rebaixos laterais, porém sem abertura da tampa. A maior parte dos carros possuía as lanternas traseiras aplicadas na carroceria, porém alguns foram produzidos com rebaixos para embutir as lanternas, alteração feita em um dos três moldes. O período de produção aproximado da segunda geração foi de junho de 1969 até novembro de 1969. Nos carros da terceira geração as alterações continuavam ocorrendo. voltaram as tomadas de ar nas colunas traseiras, juntando o teto aos paralamas traseiro, variação das lanternas traseiras, com os últimos carros produzidos utilizando lanternas traseiras da Kombi, rodas da marca Escorro, modelo Bolo de Noiva, ou Itaumagnésio, modelo Castelinho, e bagageiro traseiro logo atrás dos bancos, inclinado, e não com dois bojos, como os da geração 1 e 2. Durante o período de produção dos carros geração 3, foram produzidas também carrocerias geração 2, pois os moldes continuavam coexistindo. Em 1969, surgiu o projeto de uma versão conversível do Lorena GT, que não saiu da fase de desenho, e do Lorena RM, quando o industrial Renato Melcher, o RM do nome do carro, convidou o Leon Lorena para construir um esportivo de quatro lugares. Um protótipo foi fabricado na empresa Plásticos Reforçados Renato Melcher, em Santo André, São Paulo, em 1969, com dois outros feitos posteriormente. No final de 1969, Leon Lorena saiu da empresa, que passou a se chamar Tambatajá SA, Indústria de Carrocerias, e passou a fabricar o Jeep Gaiato, o qual utilizava a plataforma original Volkswagen, criado e projetado por Celso Cavallari. Em função de personalizações solicitadas por clientes, diferenças podem ser encontradas em veículos de uma mesma geração, tais como lanternas traseiras, sistemas de regulagem dos bancos, disposição e quantidade dos instrumentos no painel, com sólidos comandos e modelos de para-choques. Chegou a ser iniciada uma negociação para a instalação de uma linha de fabricação do Lorena GT em Manaus, Amazonas. Para tal, foi constituída por Leon Lorena a empresa Amazonas Fiberglass SA, mas o projeto não evoluiu. No início de 1970, Leon Lorena, após sua saída da empresa que fabricava os automóveis, criou a empresa Protótipos Lorena Carrocerias, iniciando a fabricação de um buggy, o Lorena. Construído em fibra de vidro e montado sobre a mecânica Volkswagen, não possuía alterações na plataforma. O modelo se parecia com um jipe, aproveitando ao máximo os componentes Volkswagen. No início de 1971, chegava ao fim a produção do buggy Lorena e do Lorena GT. Em 1971 também, foi apresentada a versão finalizada do Lorena RM, com suas formas totalmente originais, dadas por Celso Cavallari. A proposta era ele começar a ser produzido no início de 1972, numa fábrica na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, para onde a empresa iria transferir suas oficinas, e poder ser adquirido completo, com diversas opções de motor, ou ser montado sobre um chassi Volkswagen usado. A revista Quatro Rodas, de dezembro de 1971, publicou uma matéria com impressões ao dirigir de um protótipo do Lorena RM. Ele tinha um desenho agressivo, com frente afilada, com quatro faróis, com uma lanterna entre eles, para-choque dianteiro em fibra com capa cromada dividido em quatro partes, lateral com linhas sóbrias e traseira truncada. O interior foi projetado pela Rede Car, com bancos individuais, painel integrado à carroceria, volante de pequeno diâmetro e painel de instrumentos completo. O protótipo estava equipado com motor Volkswagen de 1.750 cm³, com dois carburadores Solex 40, que gerava 90 cv, e fazia de 0 a 100 km por hora em 15 segundos. Uma marca boa para a época. O Lorena RM nunca entrou em fabricação seriada. Em março de 1972, foi noticiado que a Lorena, após instalar-se no Rio de Janeiro, passaria a produzir um veículo utilitário, que poderia ter várias configurações, inclusive a de um motorhome. Além do utilitário, passaria a ser produzido também um novo bug. Os dois veículos nunca passaram da fase de desenhos, e nenhum protótipo chegou a ser produzido. O Lorena GT deu origem a modelos baseados nas suas formas, feitos mais tarde por outros fabricantes e com diferentes nomes, como o Andorinha, construído na década de 70 pela Menon, tendo sido produzidas apenas uma ou duas unidades, o Mirage GT, feito de 1976 a 1981, e o Lorena GTL. Em 2008, começou a ser desenvolvido pelo ex-piloto Luiz Fernando Lapagese uma cópia quase fiel do original, já que os moldes de sua carroceria e os gabaritos dos vidros foram desenvolvidos a partir de um Lorena GT que não chegou a ser completado. Apenas os faróis e lanternas traseiras eram diferentes do modelo antigo. A réplica, lançada em junho de 2010, com o nome de Lorena GTL, foi fabricada até 2015, em Saquarema, Rio de Janeiro, pela Lapagese, Scars, Chassis e Carrocerias Especiais, e vendida sob a forma de kit ou pronta, montada sobre plataforma Volkswagen recondicionada. O Lorena GT teve participação em diversos filmes, como a famosa película de Roberto Carlos, a 300 km por hora, de 1971, As Granfinas e o Camelô, de 1976, e também apareceu no trecho do filme de Antônio Carlos da Fontura, onde aparece o Lorena GT de Sérgio Dias dos Mutantes. Também foi um sucesso nas pistas entre 1968 e 1971, em diversas provas do Campeonato Carioca de Automobilismo, Mil Km de Brasília, Grande Prêmio da Cidade de São Paulo e Interlagos, Mil Milhas Brasileiras, dentre outras provas, sendo pilotado por grandes nomes do automobilismo brasileiro, como Expedito Marazzi, Sidney Cardoso, Fred O'Hara e outros. Hoje ainda, o Lorena GT faz participações em provas, como a subida da montanha. O Lorena GT é cultuado até hoje, e inclusive tem encontros nacionais da marca, organizados por entusiastas. Recentemente, foi realizada a reconstrução do Lorena GT Chassis 001, da antiga equipe do Colégio Arte e Instrução, e seu proprietário, Inácio de Loyola, manifestou o interesse de, ao final da restauração, fazer um livro sobre o carro e o processo de restauração. No final de 2020, com o término da restauração e a vitoriosa participação do carro na prova de subida da montanha, o ex-piloto Jean Balder foi encarregado da missão. O livro Lorena GT traz informações do antigo piloto do carro Sidney Cardoso, a história do carro, juntamente com informações do site lorenagt.com.br. Foram fabricados em torno de 30 carros. Teriam sido montados sobre mecânica de terceiros outros 30 carros, e a partir de kits em torno de mais 30 carros. Certamente, o total de carros e carrocerias é em torno de 100 unidades. Algumas carrocerias foram exportadas. Segundo o Leon Lorena, pelo menos duas para a Argentina, uma para o Uruguai, uma para o Chile e uma para a Venezuela. Infelizmente, Leon Larenas Lorena Esquerdo faleceu em junho de 2017, deixando em seu legado uma importante contribuição para a história da indústria automobilística brasileira. Aqui finaliza a história do Lorena GT. Não deixe de se inscrever no canal e acompanhar as nossas redes sociais. Na semana que vem, eu volto com uma nova história. Até lá!